Vamos provar isso agora na análise da partida com todos os números que tivemos aí ao longo do jogo, Jesse. É isso aí, né? Ver um pouquinho mais como é que foi essa evolução do ouro, como que estava também no começo. A gente acabou de ver no jogo anterior, no jogo do Flamengo, como uma Keaton quando começa e não para o que ela consegue fazer na questão das rotas. A gente vê pelo gráfico isso tranquilamente, né? Ali aos 10 minutos, 11 minutos, quando o Santos consegue abrir 3 mil de ouro, mas isso rapidamente volta a favor do time da INTZ. Em questão de 3, 4 minutos, o ouro já estava a favor para eles. Então essa quebra do saque aí que tinha na mão da Keaton acabou valendo muito para o time da INTZ. Pois é, ali a gente viu o Hexai, um campeão que ele precisa ter um early game forte, ele precisa ainda mais nessa matchup contra Graves. É muito difícil para ele jogar, é muito difícil dele ter essa iniciativa. A Leona para ele, a Oriana também é um campeão que consegue neutralizar ele muito facilmente nas lutas. Então, meu Kyo não conseguiu ter um early game, não conseguiu aplicar muito ali desse começo de jogo forte do Hexai, o nível 3, tentando fazer o jogo acontecer. Muito por conta daquele invade, eu acho que o Sheen fez logo no comecinho, chefe. Foi um bom jogo da INTZ. Fica só uma impressão um pouco ruim daquele primeiro dragão na minha visão de jogo. Mas o mid-game, como a gente sempre fala, né? A equipe da INTZ coordena muito bem o mapa, pressiona muito bem no 1-3-1. Acho que eles ficaram bem confortáveis nessa situação, até porque mesmo quando veio o Jace ali, a rota lateral ficou muito free para o Ty Dioric. Ele não consegue ser pressionado por ninguém, nem pelo Keren, nem pelo Jace. Era simplesmente fazer o básico ali e ganhar o jogo.